Olá, está começando Sobre Nós, o novo programa da TVE com foco na diversidade e nas iniciativas que contribuem para diminuir as desigualdades sociais, a desinformação e o preconceito. O programa é pautado em temas contemporâneos, na multiplicidade de ideias, de culturas e de corpos. Acreditamos que as diferenças também nos unem, afinal, tudo é sobre nós. Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. A frase da escritora e ativista Juliana Borges nos faz pensar sobre os caminhos trilhados pelas mulheres negras em busca da felicidade. No Brasil e no mundo, sem dúvida, o feminismo negro foi pioneiro, mas foi apagado. E contribuiu muito para que a geração de mulheres negras de hoje pudessem viver, em parte, esse sentimento e entender o seu valor. Mas a inquietude e a sagacidade da mulher negra fizeram com que ela ampliasse esse debate, questionando a base ocidental e colonialista do feminismo. Agora, militantes e pesquisadoras brasileiras estão se voltando para o mulherismo africana. Ideologia que reúne e identifica reivindicações das mulheres negras, a partir das suas próprias experiências de vida, resgatando a ancestralidade africana. No programa de hoje, no Mês da Mulher, nós vamos conhecer mais sobre o mulherismo africana. E vamos refletir também sobre a afetividade da mulher negra contemporânea. Para essa conversa estão aqui com a gente Tuila Farias Ferreira, doutoranda em estudos étnicos e africanos e pesquisa gênero e feminismos em perspectiva afrocentrada. Temos também a Maria Luíza Pereira, psicóloga, estudiosa e pesquisadora das relações raciais e de gênero. Doutoranda em psicologia e ativista do movimento de mulheres negras feministas. Sejam muito bem-vindas, Tuila, Maria Luíza, Tuila, cria da Restinga, mãe da Zuri, Zuri. O que é o mulherismo africano? Eu começo te perguntando essa flexibilização do gênero africana, né? Por que mulherismo africana e o que significa essa ideologia? Bem-vinda. Olá, obrigada. Olá a todos, a todas as pessoas. O mulherismo africano que surge nos Estados Unidos, proposto pela doutora Clenora Hudson-Wims, quando ela propõe, ou seja, ele é o africana womanism. Ela propõe a nomenclatura do mulherismo africano, ela vem pensando o discurso, o famoso discurso da Soudjona Truth, que diz, e eu não sou uma mulher, né? Então, vem de pensar que a gente... A Soudjona fala num contexto de luta das sufragistas, enfim, né? E aí ela se vê como não tendo os mesmos acessos, os mesmos direitos que aquelas mulheres. Então, ela se pergunta, e eu não sou uma mulher, entire woman? Daí vem o womanismo, o mulherismo. O africana, na verdade, ele não é uma palavra no feminino, ele é uma palavra do latim, e a Clenora propõe essa nomenclatura pensando, reivindicando o latim como uma língua moura, logo negra. Então, ele vem disso. O mulherismo africano propõe recentralizar as pessoas negras em África, ou seja, o mulherismo africano é uma teoria afrocentrada que visa fazer com que todas as pessoas... Ele é parte das mulheres, das mulheres negras, mas pensa o povo negro como um todo, enquanto da necessidade de nós nos voltarmos a fazer esse movimento de Sankofa, que é olhar para o passado, para a gente perceber de onde a gente veio. O mulherismo africano se baseia muito na África pré-colonial, que é uma África matriarcal, matrigestada, para pensar gestão do povo como um todo. E aí, quando a gente fala em gestar o povo como um todo, a gente não está falando necessariamente da mulher enquanto ser que pare, que tem o útero. Qualquer pessoa pode gerir, pode gestar potências, pode gestar comunidade. Então, o mulherismo africano vem nesse sentido de trazer as pessoas africanas em diáspora, se reconhecer como africano que está em diáspora, de volta para o seu centro civilizatório, que é o berço africano. Sim, mas com o protagonismo da mulher negra. Com o protagonismo da mulher negra. O que vem a ser, de certa forma, uma perspectiva de vanguarda na maneira como as mulheres são protagonistas nesse mulherismo africana, nos continentes africanos, acredito eu. E quando a gente fala de mulherismo africana, falamos também do feminismo, que depois a gente vai conversar sobre a diferença entre uma ideologia e outra, eu pergunto para a Maria Luísa. As mulheres negras sempre muito inquietas, buscando a sua felicidade por meio da luta, do ativismo, das políticas sociais. Mas aí a pergunta que eu te faço, né? Nesse processo de luta da mulher negra, pouco se falou nas relações de afeto, de acolhimento. Onde é que está nesse contexto o acolhimento e o afeto da mulher ao longo desse processo de luta desde a diáspora africana? Na verdade, a gente pode perceber e pode pensar hoje com mais possibilidades do que talvez no início de uma organização, digamos assim, de um movimento mais formal, que foi o afeto e o acolhimento que possibilitou que nós estivéssemos aqui até hoje. Pensando exatamente no processo do colonialismo e da exploração e da tentativa de desumanização que sofremos como população, especialmente se a gente for pensar numa data histórica ali a partir do século XV, XVI, a gente vai poder pensar que se não fosse o afeto, que se não fosse a possibilidade, a oportunidade de estarmos juntas e juntos nos processos de resistência, a gente efetivamente não teria sobrevivido. E eu acredito que se pode pensar no movimento de resistência das mulheres, dos homens negros, das famílias negras, desde que nós fomos sequestradas e sequestrados do continente africano e trazidos para esse país. O que ocorre é que, em determinado período da nossa trajetória, talvez as expressões do afeto tiveram que ser realizadas de uma forma muito peculiar, até como uma forma de não nos colocar mais ainda em perigo. O que eu estou querendo dizer com isso? Houve um tempo da nossa história, e um tempo grande, longo, quatro séculos, em que o exercício dos nossos afetos, a possibilidade de exercício dos nossos vínculos, foram impedidas exatamente por esse sistema de exploração e de dominação. Então, o que aconteceu é que a gente precisou inventar, a gente precisou ressignificar o que é lido, talvez, como afeto, a partir de uma perspectiva eurocentrada. Uma adaptação do nosso afeto, que talvez o mulherismo africano tenha aí uma possibilidade de resgatar esse afeto afrocentrado. Eu acho que, no próximo bloco, a gente vai conversar mais sobre a diferença entre feminismo e mulherismo. Eu queria só, Tuila, que tu complementasse a fala da Maria Luísa com relação a essa questão do afeto, dessa adaptação do afeto da nossa cultura, que foi colonizada, que teve, digamos, uma intervenção eurocêntrica. Como é que o mulherismo africano vê essa relação dos afetos? Bom, o mulherismo africano propõe que a gente, como a Maria Luísa bem colocou, as possibilidades de afeto foram sendo ceifadas. E, muitas vezes, a gente precisou, em função das frequentes separações, etc., camuflar ou fechar esse afeto. A gente tem muito essa coisa. Inclusive, existem estereótipos do homem preto agressivo, da mulher negra durona, enfim. Ou barraqueira. Ou barraqueira. Então, o mulherismo africano também propõe que o amor... A gente resgatar esse amor, né? Esse amor por si próprio, pela sua própria imagem e, logo, pela sua comunidade, para que, a partir daí, a partir do amor, a gente possa se autoafirmar, né? E nos autodeterminar dentro do contexto em que a gente habita. Então, para o mulherismo africano, o amor e o afeto são absolutamente importantes e revolucionários, né? São eles que movimentam... O afeto e o amor que movimentam essas relações comunitárias. Certo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais. E aí, no retorno desse segundo bloco, eu queria conversar mais com a Maria Luísa sobre essa questão da afetividade da mulher negra, né? Independentemente dos movimentos que a gente esteja trazendo aqui em discussão, hoje a gente está aqui trazendo, dando luz ao mulherismo africano, mas eu acho que os afetos, na minha opinião, né? Tu pode discordar. Ele se sobressai, ele está acima. Ele é que move toda essa movimentação política, social e afetiva da mulher negra. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. De volta com o nosso bate-papo aqui sobre mulherismo, que tem ganhado força no Brasil, principalmente em espaços acadêmicos, rodas de conversa e coletivos de vivências pretas. Tuila, como é que se dá na prática o mulherismo africana? Já que o feminismo fez história no Brasil, no mundo, como é que o mulherismo, na prática, ele acontece? Bom, primeiro, acho que é importante colocar que o feminismo e o mulherismo, eles não competem, né? Existem diversos feminismos, né? Mesmo se a gente for pensar em perspectiva preta, existem, enfim, existe o próprio feminismo negro, como a gente conhece, existe o feminismo africano, inclusive, né? E o mulherismo africano, ele parte de uma outra, ele tem um outro epicentro, né? Então, para as mulheristas, um movimento ou uma ideia, enfim, que não tem a sua gênese pensada por e para pessoas pretas, ela não tem como se desenvolver, né? Para muito mais que isso. Então, quando a gente pensa o feminismo, ele embrionariamente surge na Europa, né? Enfim, as mulheres negras reivindicam o seu espaço, o mulherismo africano reconhece a agência de mulheres pretas nesse sentido, né? Então, não são movimentos, não são ideias que competem, né? Sim. O mulherismo africano é simplesmente parte de uma outra perspectiva. E na prática, como é que ele se dá, né? A pessoa, eu sou uma mulherista, é correto esse termo mulherista? Sim. Como é a minha perspectiva de vida, a minha ideologia dentro desse conceito mulherista? Bom, para daí viver o mulherismo, ele vai muito de cada pessoa, né? Nessa busca pelo seu... Por se recentralizar, se reorientar. E aí faço essa ênfase no Ori, pensando Ori enquanto cabeça, né? E Yorubá. Nos reorientar para o continente africano, né? Então, o mulherismo africano, ele surge, ele é teorizado a partir da observação do que já acontece, né? De como as comunidades, tanto no continente mesmo africano, quanto em diáspora, acontecem. Ou seja, a gente pode pensar, assim como o próprio feminismo, por exemplo, muitas vezes coloca que mulheres, antes que se conhecesse o termo feminismo, elas tinham atitudes feministas, a gente também entende, por exemplo, quando a gente fala em aquilombamento, e que é uma perspectiva que vem sendo retomada, resgatada na atualidade, a gente está falando também em mulherismo, uma vez que o mulherismo, ele pensa a comunidade, né? Ele só existe, ele só é movimentado a partir de comunidade. Então, quando a gente tem uma iniciativa, vou usar um exemplo bem prático aqui, há pouco tempo a gente teve, eu faço parte de um coletivo chamado Mães Pretas, uma associação agora, e a gente propôs o Quilombinho de Verão, que foi duas semanas de atividades afrocentradas, afro-referenciadas. E ali a gente estava gestando, mesmo entre nós, existem mães, por exemplo, que não são mães, que são mães porque pariram, né? Então, a gente estava ali em comunidade, gerindo atividades para aquelas crianças se reconhecerem como crianças pretas, que têm uma história que não é comumente ensinada nas escolas, enfim. Nos reorientando, né? Lesteando o pensamento. Eu gosto de dizer, lestear o pensamento, porque quando a gente está localizada aqui no Brasil, especialmente aqui ao sul do país, quando a gente pensa em fazer esse movimento em direção à África, a gente está se movendo ao leste, né? Então, existem várias iniciativas nesse sentido, fora grupos de discussão, enfim, que existem. Que existem para esse acolhimento. Existem outras iniciativas Brasil afora também. Certo. Maria Luíza, a gente está falando aqui de se reencontrar, de orir, de orientação, da busca afrocentrada, ancestral, dentro de uma perspectiva mulherista. A pergunta que eu te faço, dentro da psicologia, né, que é muito diferente de movimentos ideológicos, tem como se fazer também esse resgate? Historicamente, a psicologia sempre ficou muito distante das discussões raciais, né? Tornando a situação da mulher negra que vá, que fosse buscar essa orientação psicológica, esse apoio para encontrar-se enquanto mulher, mais difícil. Como é que está a psicologia hoje? E é possível uma mulher negra conseguir também se afro-referenciar dentro de uma escuta terapêutica? Penso que é importante a gente iniciar pensando e refletindo a quem interessa dicotomias e divisões. Para concordar um pouco com o que a Tuila inicia falando, de que não há antagonismo, não há concorrência em perspectivas diversas ou diferentes. Isso para dizer que, ao longo do tempo, uma das formas de expressão do racismo foi exatamente o apagamento. E um apagamento que vai desde a exterminação dos nossos corpos até um apagamento da nossa cultura, das nossas línguas, das nossas crenças, enfim. Para juntar tudo isso com a psicologia, dizendo que na psicologia não foi diferente de outras ciências, em que presenças negras sempre foram presentes e estiveram produzindo e atuantes, mas que exatamente esse apagamento produzido pelo racismo é que nos impede de estudar, nos impede de nos termos nos livros, nas teorias, e que a gente até fica com essa ideia de que houveram, então, pouca produção ou pouca contribuição. Para trazer um pouco para o nosso Brasil, assim, o debate, só recentemente a gente está conseguindo ter acesso, tanto do ponto de vista dos movimentos quanto da academia, a obra de pessoas muito interessantes, de pensadoras e pensadores, como o Juliano Moreira, que era um médico psiquiatra, formado lá nos anos, um pouco antes ali, final do século XVIII, na prestigiada Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, por exemplo, que a gente teve a contribuição de Dona Ivone Lara para além do seu legado como sambista, também na reforma psiquiátrica, junto com outras profissionais que, por não serem negras, estão nos nossos livros de história e são cultuadas em filmes, inclusive. Se a gente for pensar numa vertente das ciências psi, a gente pode pensar na Virgínia Leone Bicudo, que foi uma psicanalista negra brasileira, que fundou sociedades psicanalistas em São Paulo, e só recentemente a gente tem acesso a isso. Então, eu acredito que quando a gente faz essa leitura, quando a gente pensa nas possibilidades, nas contribuições e como essa ciência se movimenta, a gente não pode deixar de vista, não pode perder de vista que a gente não sabe da nossa história exatamente por força do sistema... Sim, por forças maiores. ...de dominação e de exploração. É verdade. E que bom que a gente está conseguindo fazer esse resgate e viver esse momento, graças a esses homens e mulheres que lá atrás, muitos perderam a vida ou fizeram essas descobertas nos propiciando, digamos assim, esse tapete de possibilidades. Tuíla, uma pergunta curiosa, com relação ao mulherismo africano. Como é que fica a participação dos homens nesse processo? Nós não estamos aqui fazendo comparações com o feminismo, mas a gente sabe que a presença masculina no feminismo tem um protagonismo, digamos assim, não tem um protagonismo. No mulherismo africano, isso é diferente? Sim, é diferente. O mulherismo africano tem 18 princípios, e um desses princípios é a comunhão com o homem, entendendo que dentro desse mundo mafento diaspórico, quando a gente fala em maafa, a gente fala em desgraça, enfim, estou falando de racismo estrutural, de encarceramento em massa, enfim, das diversas violências que nós, enquanto povo preto, sofremos cotidianamente, a gente, os homens também estão inclusos nesse sistema. Uma coisa que talvez ajude a pensar, porque a gente não está fazendo comparações, mas o feminismo vem recorrentemente. Então, o feminismo, a base do feminismo é gênero, o mulherismo tem por base a raça. Então, todas as pessoas, e aí também, volta e meia entra-se no debate, das pessoas que são sexualmente dissidentes. Todas essas pessoas estão inclusas ali, enquanto pessoas que também têm a possibilidade de matrigestar. Ou seja, o cerne é feminino, o cerne é a mulher, mas tudo pode ser desenvolvido em comunidade e gestado a partir de pessoas que não necessariamente têm útero, como, por exemplo, um babalorixá à frente de um terreiro. Ele está fazendo a matrigestão daquelas pessoas. Ótimo. Nós estamos chegando ao final do programa. Maria Luísa, em 30 segundinhos, como é que tu definiria a mulher negra contemporânea? Acho que as mulheres negras contemporâneas, porque somos muitas e somos diversas, são o legado das mulheres que nos antecederam e das mulheres que resistiram, permitiram que nos estivéssemos aqui e que, certamente, vamos contribuir para as gerações futuras que estão por vir. Muito obrigada, Maria Luísa. Muito obrigada, Tuila, pela participação de vocês. E para quem quiser saber mais sobre o mulherismo africano e também dicas de autores e autoras voltadas à psicologia negra, a gente preparou algumas sugestões. O mulherismo, para mim, é um divisor de águas, porque, a partir dele, eu comecei a buscar mais os meus espelhos, que são outras mulheres pretas, e o pensamento delas. E é para isso também que ele serve na minha vida, para que eu possa me orientar através do meu próprio pensamento, das coisas que eu identifico que me definem, a partir da minha autodefinição e do pensamento de outras mulheres pretas. Eu acho que o mulherismo é uma ideologia transformadora, porque ele permite essa possibilidade e essa autorresponsabilização de eu sou quem eu acredito ser, e a partir das minhas referências das minhas mães, da minha avó, da minha tia, de outras mulheres pretas. É falar do mulherismo africana, é falar da família africana, é falar da família preta, é falar da centralidade dessa família na nossa raça. É falar das experiências e vivências afrocêntricas dentro das nossas comunidades. É falar daquela mulher que é centro, através do qual a sua comunidade se organiza. É falar daquele homem que faz parte dessa comunidade, a sua responsabilidade na manutenção dos valores com os pequenos, juntamente dessa sua contraparte feminina. É falar do respeito aos nossos mais velhos, de nos reconhecermos enquanto africanos e africanas, de ambicionarmos um futuro vitorioso e restauração para o nosso povo. Para conhecer referências negras na saúde mental, destacamos os trabalhos de dois importantes nomes. Juliano Moreira é considerado pioneiro na psiquiatria brasileira. Foi o primeiro professor universitário a incorporar a teoria psicanalítica no ensino da medicina e também o primeiro a combater o racismo científico. Um estudioso que revolucionou o tratamento de doenças mentais e também um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Virgínia Bicudo era socióloga e foi a primeira pessoa sem formação médica a ser reconhecida como psicanalista, devido à realização de estudos e pesquisas na área. Ela também foi pioneira no estudo das relações raciais e do racismo. Este ano, a história dessa grande psicanalista vai chegar às telas. Virgínia e Adelaide é o nome do filme de Jorge Furtado e Yasmin Tainá, que mistura documentário com ficção e deve ser lançado até o final do ano. E eu comecei o programa com a frase de Juliana Borges dizendo que uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. E eu encerro dizendo uma outra frase, também muito emblemática, que foi pintada por manifestantes na Avenida Paulista em 2020. O futuro é uma mulher preta. Obrigada pela audiência. O Sobre Nós fica por aqui, mas o programa vai ficar disponível no canal da TVE no YouTube e semana que vem tem mais, porque afinal, tudo é sobre nós. Acesse o nosso canal da TVE no canal da TVE no YouTube